Olá amigos do canal cozinha para iniciantes pessoal no vídeo de hoje eu vou trazer aí ó uma receitinha aí de pão trança doce tá acabamento profissional acabamento de padaria pessoal para o face venda tá tô trazendo aí pessoal é essa receitinha completa e tenho certeza que ela vai fazer maior sucesso aí no face venda de vocês ou se você quiser comer um pouquinho pãozinho daquele igualzinho que você compra na confeitaria na padaria tá show de bola olha aí pessoal receita grande com acabamento profissional e aí você vai aprender em todo o passo a passo tá logo após a nossa vinheta todo o passo a passo e os ingredientes da receita não sai daí não porque é ficou muito show é essa aula bom pessoal vamos começar essa receitinha da nossa massa doce para fazer os nossos pães de fruta tá bom tô fazendo a quantidade aqui se você quiser fazer menor só dividir a receita tá bom tô fazendo baseado para o face venda vou colocar aqui ó um quilo e meio de farinha de trigo já vou aproveitar e vou misturar os ingredientes seco a essa farinha de trigo que vai ser aqui ó e eu tenho aqui 150 gramas de açúcar que tá aproximadamente uma xícara de 200 ml tá bom para você que não tem balança eu vou misturar aqui ó meia colher de sopa de sal vai dar 10 gramas tá aproximadamente 10 gramas 60 gramas de leite em pó três colheres de sopa bem cheia tá ó já coloquei aqui aqui também já vou misturar aqui ó 20 gramas de fermento biológico seco vou misturar bem isso aqui bem misturadinho e aí temperamos a nossa massa agora pessoal o que eu vou fazer eu vou misturar aqui dois ovos e eu tenho separado aqui 750 ml de água tá bom eu tô usando água gelada hoje porque porque como eu vou fazer vários tipos de pães é para segurar um pouco a fermentação que se a fermentar na mão a massa você não consegue uma boa qualidade na finalização do pão tá então como é para fazer venda eu trabalho com a água gelada que ela vai segurar um pouco a fermentação tá bom aí eu vou colocando aqui aos poucos e vou ver se eu vou usar mais água ou se essa água vai dar quantidade certa mas pode deixar que todos os ingredientes vão tá lá na descrição do vídeo tá bom ó coloquei aqui vou colocar mais um pouquinho e vamos misturando por enquanto pessoal tem bastante farinha seca dá para ir com uma colher tá que depois quando tiver quase um ponto o ideal você colocar a mão na massa que aí você tem ponto exato você consegue sentir um pouquinho de água Agora, já vou colocar a mão na massa Porque Tá sobrando ali Quase 100ml de água Mas vamos ver Agora é só Misturando a massa Até ela tá ali Ela fica homogênea Aí depois vamos começar o trabalho de sova Bom pessoal, só sovei ela Só misturei ela no caso Capturou toda a farinha Sobrou aqui aproximadamente 100ml de água Então Eu usei nessa receita aqui 650ml Ainda vai levar aqui A margarina Mas antes de colocar a margarina Eu vou deixar essa massa descansando aqui Por 10 minutinhos, tá bom? Isso daí facilita pra quem não tem maquinário Você vai sovar bem menos Fazendo esse processo aí Deixa ela descansar aqui Para a massa Capturar aí todo o líquido O tempo dela E depois Eu vou acrescentar aqui a margarina E aí vou começar a sovar Ó Vou tampar aqui Deixar ela bem abafadinha Um plástico fio Se você tiver um vasilha de tampa Você pode fazer o mesmo E daqui a pouco eu volto Pra poder sovar essa massa Pessoal Após o descanso da massa Vou tirar aqui O plástico Já vou aproveitar Vou pegar a massa Ela deu uma leve fermentada Vou colocar ela na bancada Vou abrir ela Ó pessoal Olha só Só no descanso dela Como ela já ficou É Com as fibras Da Da massa Bem macia Vou colocar agora Pessoal 50 50 gramas De margarina Tá? Eu já ia me esquecendo De colocar a baunilha Tá pessoal? A baunilha você coloca lá No princípio Quando colocar os líquidos juntos Tá? Então já vou colocar aqui Para saborizar nossa massa Equivalente a uma colher de sopa De essência de baunilha E agora sim Vou sovar De 10 a 15 minutinhos Tá? Ó Fazendo esse movimento Aqui A princípio Vai dar uma desconstruída na massa Por quê? Por causa Da margarina Aí depois que a margarina agregar Ela fica Bem lisinha de novo Vou sovar de 10 a 15 minutos Até essa massa ficar Bem lisinha E aí sim Pessoal Vamos começar A trabalhar o pó Pessoal Após sovar a massa Aproximadamente de 15 a 20 minutinhos Agora eu vou separar ela Em partes Agora vai ser só Separar elas assim Próximo passo pessoal É você pegar ele Vai pegar a massa E vai fazer Esse rolinho assim E aproximadamente 25 centímetros Tá? Ó Sem afinar as pontas Vou fazer isso Com todas as massas Tá? Bom pessoal Agora nós vamos fazer A trança de 5 Ela é meio complicada É bom você Colocar o vídeo Na lenta Ou se não Você vai repetindo Para você pegar O passo a passo Fica muito bonito Tá pessoal? Essa modelagem de pão E aí é só você Seguir o passo a passo Que não vai ter dificuldade Parece difícil Mas não é Tá pessoal? Depois que você pega o jeitinho Você tira de letra Tá? Olha só Eu transei as massas Duas para um lado Uma para o outro Tá? É o sistema De passar Uma por baixo E a outra passa por cima Olha aí E agora eu vou colocar A última aqui Ela passa ali Então O sistema é esse Vou trançar essas duas aqui Passei por baixo Tá? Depois Sempre que manda É o lado de lá Eu venho trazendo A de lá Já que está por cima Aí por baixo Passo por baixo Por cima E por baixo E por cima Da outra Agora eu vou pegar A outra lá da ponta Aí que manda é isso Você vem Trançando ela Embaixo Em cima Embaixo Em cima E sempre levando Até o final Pessoal Olha Você acerta as massas E sempre pegando lá Aquela lá da ponta Entendeu? É só voltar o vídeo Que você vai ver Que não tem dificuldade Tá? Aí você vai juntar As pontinhas Trança até o máximo Que der Não está dando o restinho? Você junta ela Porque nós vamos cortar Essa ponta de massa Olha que trançado lindo Pessoal Cortou a sobra de massa E eu vou apertar aqui Para afinar a ponta Está pronta A nossa trança de 5 Pessoal Fica lindo esse pão Eu fiz ele aí Com acabamento de fruta De creme Mas dá para você fazer Só com coco em cima E aí Usar sua criatividade Depois de modelados Pessoal Eu vou pincelar eles Com gema Vou levar eles Para local abafado Para eles crescerem Tá bom? Ó Perceba que a massa Já está levemente fermentada Mas ela vai crescer Mais ainda Antes de cremear Tá? Eu não coloquei aqui O vídeo do creme E nem do brilho Mas vai estar lá Na descrição do vídeo É como você fazer O creme de confeiteiro E a geleia de brilho Você vai aprender Em todo passo a passo Para fazer esse pão aí Profissional Pessoal Olha aí Além da massa Agora eu vou preenchendo Aí pessoal As vagazinhas Do trançado Tá? Você vai seguindo O desenho do trançado Vai cremeando Colocando o creme de confeiteiro Que você vai aprender E lá na descrição Olha Depois de todo o cremeado Você pode cobrir No caso aqui Eu estou colocando Frutas cristalizadas Nesse aqui Tá? O outro Eu já vou Trabalhar ele Para finalizar Depois Que aí nós vamos Eu vou colocar um coco Vou colocar uma cereja Tá? Aqui já está no ponto Para assar Tá pessoal? Forno De casa 250 graus Tá? Liga de 10 a 15 minutinhos De antecedência Tá? Forno De lastro 180 graus Tá bom? Forno Turbinado 160 graus Olha aí pessoal Assim que ela saiu Eu vou pincelar com a geléia de brilho Com ele quente mesmo Tá? Para finalizar esse pão No meu caso aqui Eu esperei Antes de finalizar ele Ele esfriar um pouquinho A toa E aí estou passando a geléia de brilho Porque eu vou finalizar Esse pãozinho aí Você vai ver que vai ficar Muito lindo Olha Soltei um aqui Eu tenho um pouquinho De coco ralado na vasilha Olha Eu vou passar um pouquinho Da geléia de brilho Nas beiradas dele Para grudar o coco ralado Isso é acabamento De confeitaria Pessoal Olha isso Que lindo vai ficar Esse pão trança aí Colocar duas cerejas Tá? Não acabou não Olha Esse passo aqui Tá pronto Né pessoal? Passou um plástico filme Botando a bandejinha de isopor Ele já vai ficar lindo Aí na vitrine Olha Eu fiz o outro Com a amêndoa Com amêndoa Triturada Eu mostrei pra vocês aí O fondant Tá? Eu vou procurar lá Eu acho que eu tenho Um vídeo desse Como derreter o fondant Se não tiver Você acha o fondant Em casa de confeitaria Você vai só Derreter ele em banho-maria E vai fazer esse Acabamento assim É... No outro pão Que eu coloquei o coco Eu vou colocar aí É... O chocolate avelã Mas pode ser chocolate Derretido também Olha aí pessoal Tá finalizado esses pãezinhos Olha que lindo pessoal Vai fazer sucesso Em qualquer padaria Em qualquer confeitaria Ainda mais você fazendo em casa Pra poder vender Tá aí pessoal Se você gostou Já corre lá Taca o seu joinha Pro canal Cozinha Para Iniciante Que eu vou trazer mais vídeos Como esse Se você puder compartilhar Qualquer vídeo do canal Eu agradeço Qualquer dúvida Vai nos comentários É só perguntar É só perguntar Que eu vou responder Pra vocês Um pão desse daí Tá aproximadamente Nas padarias Pessoal De 5 a 6 reais Varia muito Das padarias Confeitarias Né? É... 5 a 6 reais Pra você vender Mas aí fica A critério seu De fazer o seu custo Aí quanto que você gastou Na receita Tá? Pra você Tirar aí o seu lucro Tá bom? Um beijão pra todos Um grande abraço E até mais E até mais